Olá, pessoal! Então, estou de volta aqui. Dessa vez, nós vamos à parte 2, onde eu vou mostrar para vocês um exemplo bastante didático sobre planejamento material completo, tá? Bem, então, nesse planejamento, ele foi inspirado em um exemplo bastante lúdico, bem interessante, que eu venho usando há muitos anos nas aulas. É um exemplo muito singelo, muito simples, né? E eu acho que pode ser reproduzido, é claro. E a ideia desse exemplo, ele foi publicado na revista The Chemical Educator em 2009. Então, aqui está o artigo. Todos esses artigos também estão descritos, né? Onde você pode encontrá-los, descrito na descrição da playlist. Então, vocês podem baixar lá. Eu coloquei uma série de compilados de trabalhos sobre planejamento tutorial da revista Química do Keito, da revista Química Nova e assim por diante, tá? Bem, então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Qual eu vou pegar essas balinhas, né? E comprei um quilo de M&Ms, tá? De balinhas, tá? Aquelas balinhas gostosinhas, todo mundo conhece. E nessa embalagem de um quilo tem mais ou menos aí umas mil e quinhentas balinhas, seis cores diferentes, tá? São seis cores diferentes. Entre elas tem o vermelho, o verde e o azul. Então, a ideia aqui foi o seguinte, eu vou pegar essas balinhas e eu vou dividi-las em dois recipientes. Um recipiente pequeno, de meio litro, um recipiente grande, de um litro. E vou, com uma ou duas colheradas, coletar essas balinhas, esses dois recipientes. Ora, essas balinhas serão coletadas por um homem ou para uma mulher. Ora, essas dois operadores vão utilizar uma colher branca ou laranja, né? Cabo branco ou cabo laranja. As duas colheres são o mesmo tamanho. Então, olha só, eu tenho aqui quatro variáveis em dois níveis cada uma. Então, você pode começar a associar isso aqui com o que você encontra no seu trabalho, no seu laboratório, na sua pesquisa de mestrado, doutorado, de TCC, de iniciação científica. Então, eu tenho quatro variáveis em dois níveis. As duas primeiras variáveis são variáveis quantitativas, né? Eu consigo dar um número para ela. Então, colheradas, uma ou duas. recipiente, o pequeno, aquele de meio litro, ou o grande, de um litro. E eu tenho duas variáveis qualitativas, ou categóricas, né? Variáveis que eu não consigo dar um número para elas, como o catalisador, né? Que já vem falando isso, catalisador, o tipo de reator, o tipo de reagente, né? Se vai ser um cloreto de sódio, um cloreto de potássio, né? São variáveis categóricas. Tipo de dissolutor também está em dois níveis. Então, veja bem. Olha, claramente daqui, sem a pessoa entender muito de matemática ou de estatística, ela vai perceber que se eu usar duas colheradas, olha, é claro que eu vou pegar mais mms, né, cara? Óbvio, sim, claro. Então, a ideia aqui é que eu tenha pelo menos uma variável significativa, né? Que é as colheres. Só que tem alguns detalhes importantes. A resposta que eu monitorei é a somatória dos chocolates vermelhos, verdes e azuis. Então, eu peguei lá um quilo de mms, coloquei cerca de 700 no recipiente pequeno, cerca de 700 no recipiente grande, tá? E eu pedi para pessoas pegarem com uma ou duas colheradas, uma colher laranja ou branca, um homem ou uma mulher e ir lá e coletar. Só que fiz um detalhe, tá? Eu coloquei mais balinhas vermelhas, verdes e azuis no recipiente grande, tá? Só para eu ter duas variáveis importantes, tá? Então, foi de propósito isso, né, claro. Um exemplo didático, né, pessoal? Então, eu fiz aqui de um jeito que eu tivesse duas variáveis importantes. E é óbvio que não existe nenhum motivo para o homem ou para a mulher executar essa operação de forma mais eficiente, né? Se eles estão usando as mesmas ferramentas, então, a variável operador aqui deve ser uma variável inerte ou um efeito, assim, insignificante. As duas colheres têm o mesmo tamanho, então não faz o menor sentido a colher branca pegar mais do que a colher laranja. Então, obviamente, aqui eu vou ter pelo menos duas variáveis que não são significativas e duas variáveis que são significativas. Então, já estou contando o final da história para vocês e é claro que quando você for para o laboratório, quando você for lá para o chão de fábrica fazer um planejamento, você não sabe disso, né? Estou colocando aqui só um exemplo didático para você entender a ferramenta. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui quatro variáveis, a quantidade de colheradas, os níveis baixo ou alto, espiente, operador e quanta colher. O nível baixo ou alto eu vou, obviamente, escolher de acordo com o tamanho, né? Da variável quantitativa. Então, uma colherada é o nível baixo, duas colheradas é o nível alto, né? Bem óbvio isso. O recipiente pequeno é o nível baixo, o grande é o nível alto. Agora, nas variáveis qualitativas ou categóricas não tem nenhum motivo de eu colocar o homem como nível baixo e a mulher como nível alto, mas eu, por convenção, eu adotei essa divisão aqui, tá bom? E a resposta monitorada foi a quantidade de balinhas vermelhas, verdes e azuis, a soma delas, né? E eu quero, obviamente, né? O objetivo aqui é coletar mais dessas balinhas, né? Então, eu tenho aqui as variáveis independentes, e a variável que depende dessas, a resposta que depende dessas variáveis é a quantidade de balinhas vermelhas, verdes e azuis somadas. Bem, aqui estão os experimentos. Então, olha só, eu tenho dois níveis, quatro variáveis. Então, dois elevado a quatro, eu consigo aqui dezesseis combinações possíveis, né? E aqui estão as quatro variáveis. Veja que aqui eu tenho nível baixo, alto, baixo, alto. O recipiente pequeno, pequeno, grande, grande. Operador, homem, 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 mulher, 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 mulher. Então, veja que aqui varia de um em um, aqui varia de dois em dois, aqui varia de quatro em quatro, aqui varia de oito em oito. E aqui estão as respostas, né? As somatórias as balinhas vermelhas, verdes e azuis. Então, aqui tem alguns detalhes importantes. Edeni, como é que você montou isso? Então, veja que aqui é o seguinte, ó. Aqui na cor, desculpa, na colherada, eu tenho dois níveis, e é a primeira variável, né? A ordem das variáveis não importa, viu, pessoal? Mas aqui, por convenção, eu coloquei a colher como sendo a primeira. Então, se eu pegar aqui dois elevado a zero, um. Então, eu vou variar as variáveis de um em um, os níveis de um em um. Na segunda variável, a dois elevado a um. Dois elevado a um é dois. Então, eu vou variar os níveis de dois em dois. Aqui, dois elevado a dois. Quatro. Vou variar de quatro em quatro. Aqui, dois elevado a três. Oito. Vou variar de oito em oito, né? Se eu tivesse uma quinta variável. Dois elevado a quatro. Vou variar de dezesseis em dezesseis, assim por diante. Bem, então, tá aqui essa questão. Vamos só dar uma olhadinha aqui numa coisa, ó. Se eu olhar o experimento quatro e o experimento oito. No experimento quatro, eu tenho a mesma colherada, duas colheres, eu tenho o mesmo recipiente, eu tenho operadores diferentes e eu tenho a mesma cor. Só mudou o operador. Olha a resposta. Ficou constante, né? Só pra você ir entendendo aqui como você pode ir do... Só de olhar os dados, você já vai percebendo o que está acontecendo e o que te espera. Só que, então, um detalhe importante, a gente não pode trabalhar com as variáveis no nível original, né? Primeiro porque eu tenho dimensões diferentes, né? A colher eu tenho um e duas. recipiente eu tenho quinhentos mililitros e mil. Então, se eu trabalhar com essas mesmas unidades, parece que o recipiente é muito mais importante do que a colher, né? Aí, Daniel, eu posso usar zero cinco litros e um litro. Mas, mesmo assim, aí eu tenho um efeito contrário, né? Parece que a colher é mais importante do que o recipiente. Operador e cor da colher são variáveis categorias categóricas. Então, por convenção, eu chamei o homem do nível baixo. Então, eu vou codificar o homem e a mulher com menos um e mais um. Uma colherada, menos um. Duas colheradas, mais um. E assim por diante, né? Cor branca, menos um. Cor laranja, mais um. Por convenção, eu adotei essa classificação aqui das variáveis e seus respectivos níveis. Então, eu preciso codificar. Aí, ao codificar, eu tô fazendo com que todas as variáveis tenham a mesma dimensão, tenham a mesma importância. Todas elas vão começar em menos um e terminar em mais um, tá? Bem, outra coisa que é importante. Veja aqui o seguinte, ó. Não tem réplicas. Poxa, Daniel, isso é químico, cara. Isso é um químico analítico. Tem que fazer réplicas. Calma. Aqui, a gente tá triando, né? A gente tá naquela primeira etapa, né? A gente tá fazendo a triagem, a gente tá vendo o que é realmente importante e, nesse momento, a réplica se torna um pouco desnecessária. Por quê? Porque, fatalmente, vai ter alguma variável que eu vou eliminar, né? Lembre-se lá do pareto, né? Que 20% das variáveis são responsáveis por 80% das informações. Então, fatalmente, alguma variável que eu vou retirar, eu vou, fatalmente, ter réplicas. Se você não quer tanto fazer a réplica, claro que quanto mais experimento você fizer, mais informação você vai ter, né? E você pode fazer, inclusive, o ponto central. Só que aqui o ponto central não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis categóricas, né? Entre o operador, eu não tenho nível ponto central. Entre a colher branca e a colher laranja, eu não tenho ponto central. Mas esse é uma outra história que a gente vai ver mais pra frente. Mas, a priori, como eu tô triando, vamos abordar dessa maneira aqui. Então, entendendo as informações, você tem dois níveis, quatro variáveis, dois leva a quatro. Os dois níveis é o menos um e o mais um. As quatro variáveis são o espiante, a colher, a cor da colher é o operador. Total, dezesseis experimentos. É possível calcular quinze efeitos e a média de todos os experimentos. tá? Quinze efeitos. Bem, o que que são os efeitos? Então, eu tenho vários tipos de efeitos. Eu tenho os efeitos principais. São quatro efeitos principais. Ou seja, o que que é o efeito principal? O efeito principal é quando eu observo as variáveis de forma individual. Eu fiz um exercício rapidinho aqui com vocês, comparando o experimento quatro e o experimento oito. Só mudou o operador e a resposta não muda. Então, veja que o efeito do operador deve ser um efeito muito baixo. É um efeito praticamente insignificante. O efeito secundário são efeitos combinados, combinando as variáveis duas a duas, né? Então, o que acontece quando eu mudo as variáveis um e dois simultaneamente, né? O que acontece quando eu coloco as duas no mesmo nível? Menos um e menos um, mais um e mais um, né? Então, as duas são no mesmo nível, estão na mesma direção. Isso conta como nível alto. O que acontece quando eu comparo esse nível alto com nível baixo? Quando as duas estão níveis opostos. Quando um é menos um e a outra mais um. Ou quando um é mais um e a outra menos um. Um efeito terciário é a combinação de três variáveis. Então, se eu multiplicar o nível nível da variável um vezes a variável dois, o que vai dar? Então, por exemplo, o primeiro experimento aqui, ó. Menos um, menos um, menos um. Menos um vezes menos um, dá mais um. Mais um vezes menos um, dá menos um. Então, esse primeiro experimento aqui, para o cálculo do efeito terciário, vai contar com um nível baixo, tá? Bem, tá um pouco abstrato, né? A gente vai ver isso lá no Excel, no Octave, no Octave Online também. E eu vou, tem mais alguns desenhos aqui, né? Alguns esquemas para mostrar para vocês como é que a gente interpreta, como é que a gente vê esses efeitos. Vamos lá, vamos seguir. Então, o que que é um efeito? Ó, um efeito principal. Vamos calcular aqui o efeito da colher. Um efeito da colher é a média do nível alto menos a média das respostas no nível baixo. Então, se eu recorrer aqui aos dezesseis experimentos e observar quais são as respostas quando as variáveis estão no nível alto, ó. Então, vou pegar aqui o doze mais o sessenta e um, mais o dezenove, mais o sessenta e um, mais o onze, mais o cinquenta e quatro, mais o quatorze, mais o sessenta e um. Então, soma tudo isso. Eu tenho oito valores no nível alto. E menos a média das respostas quando a colher, né? Todo mundo tomou a colher aqui, né? Chegando no nível baixo. Então, pegar o cinco, mais o vinte e quatro, mais o dez, assim por diante até o vinte e oito. Então, a média do nível alto é treinta e sete. A média do nível baixo é dezoito. Isso dá dezenove balinhas. É um efeito positivo, né? Claro, estão óbvios, né? Se eu pego mais colheradas, eu consigo pegar mais, né? Bem, alguém pode escrever pra mim e falar assim, Eteni, ou me perguntar, né? Eteni, eu fiz esses cálculos. Não dá dezenove, não. O cara dá dezoito vírgula sete. Eu redondei. E tem uma coisa muito importante aqui, tá? Eu redondei. A unidade do efeito é igual à unidade da resposta que você tá monitorando. Então, eu comprei os M&M's. Então, eu tô presumindo que esses M&M's estão todos inteiros. Se tivesse algum M&M quebrado, eu comi. Então, só tinha M&M's inteiros. Então, aqui, essa resposta, esse efeito aqui é dezenove M&M's, dezenove balinhas. Se você tá lá otimizando o método cromatográfico, por exemplo, e tá olhando lá a área integrada de um sinal, o efeito vai ser a área integrada do sinal. Se você tá monitorando o rendimento de uma reação, o efeito vai ser a porcentagem de rendimento daquela reação. E assim por diante. Se você tá monitorando a absorbância de um método fotométrico, o efeito vai estar em absorbância também, tá? Então, eu tenho sempre esse M&M's, tá? Bem, vamos lá. Vamos... Como é que a gente pode visualizar isso aqui, ó? Como é que a gente pode visualizar isso aqui? Olha só. Deixa eu mudar aqui alguma coisa de lugar. Eu vou verificar o efeito principal de uma variável, da colher. Então, eu vou olhar em uma dimensão, uma linha aqui, tá vendo? Desse lado aqui, eu tenho a colher nível baixo. A escala codificada é menos um. Aqui, a escala codificada é mais um. Valor real, uma colherada. Valor real, duas colheradas. A média aqui é 37, a média aqui é 18. 37 menos 18, 19. Aqui estão todos os experimentos onde a colher está nível alto. Aqui estão todos os experimentos onde a colher está nível baixo. Tá? Bem, vamos lá. Vamos seguir. Vamos ver agora o efeito do recipiente. Deixa eu tirar minha cabeçona aqui do lugar. Pronto. O efeito do recipiente. Então, lembra que lá no recipiente, eu coloquei mais balinhas vermelhas, verdes e azuis no recipiente grande. Então, deve dar um efeito importante aqui. Olha só. Vamos voltar aqui nessa fórmula. Eu estou pegando cada resposta e multiplicando por um oitavo, concordam? Um oitavo, 12 vezes um oitavo, 16 vezes um oitavo, assim por diante. Então, aqui, olha, eu estou fazendo o cálculo da mesma maneira, só que uma outra roubagem, vamos dizer assim. Efeito médio do nível alto. Então, vou pegar aqui 24 mais 61. Veja que aqui eu estou olhando o recipiente, ó. O recipiente varia de menos um, menos um, menos um, mais um, mais um. Varia de dois em dois, né? Então, 24 vezes um oitavo, 61 vezes um oitavo, até, ó, três pontinhos, até 28, mais um oitavo, 61, mais um oitavo, menos a média das respostas nível baixo. 5 vezes um oitavo, 12 vezes um oitavo, certo? Até 8 vezes um oitavo, 14 vezes um oitavo. A média do nível alto é 44. A média do nível baixo é 33. 3 vezes um efeito positivo. Então, eu consigo pegar 33 balinhas a mais quando eu uso o recipiente grande. Vou mudando. Agora, eu vou ver o efeito principal do recipiente, também em uma dimensão, só que eu vou colocar no eixo Y, né? A colher, eu coloquei no eixo X. Eu tenho que me policiar, que não adianta eu apontar com o dedo, né? Eu vou apontar com o mouse. Eu vou colocar no eixo X. E aqui, eu estou colocando no eixo Y. Então, o recipiente pequeno, nível menos um, nível mais um, pequeno e o grande. Média do pequeno é 11, média do grande é 44. Efeito 44 menos 11, 33. Esse é o efeito do recipiente. E aqui estão os experimentos onde o recipiente está no nível alto e os experimentos onde o recipiente está no nível baixo. Bem, agora eu calculei aqui todos os efeitos e vou mostrar eles dessa maneira aqui. Isso aqui eu fiz no próprio PowerPoint, tá? Só para uma questão lúdica, uma questão um pouquinho mais didática aqui, ó. Aqui estão os quatro efeitos principais, os seis efeitos secundários e os quatro efeitos terciários e o quarto efeito de quarta ordem. Então, vejam que essa seta vai do menos um ao mais um. Só que o tamanho dessa seta é proporcional à quantidade de M&Ms que foram coletados quando as variáveis estão no nível alto e no nível baixo. Então, quando a colher estava no nível alto, eu peguei 37 balinhas. Contar o nível baixo, eu peguei 18. 37 menos 18 é efeito de 19. O recipiente, veja que a seta é bem inclinada, bem grande, né? Olha, aqui é 44 menos 11, deu 33. Veja que tem alguns efeitos aqui, ó, que são muito insignificantes, né? Enquadre uma seta em linha reta e tem um efeito aqui, ó, secundário que é importante. Efeito de interação, cujo é recipiente. O efeito 1, 2, bom? Efeito 1, 2, efeito 1, 3. Não é efeito 12, não é efeito 13, não é efeito 14. É efeito 1, 2, 1, 3, 1, 4. Efeito 1, 2, 3, 1, 2, 4 e assim por diante, tá bom? Bem, então como é que eu interpreto agora esse efeito secundário? Olha só, aqui estão as, dessa vez, as duas variáveis, elas estão sendo representadas num eixo cartesiano, né? Ou melhor, num plano cartesiano, onde tem que no eixo X as colheradas, no eixo Y recipiente. E cada uma dessas, desses vértices aqui, ó, cada um desses vértices, eu tenho as combinações das duas variáveis. Então, nesse primeiro vértice aqui, eu tenho a colher no nível baixo e o recipiente no nível baixo também. E esses quatro experimentos aqui, olha, são os experimentos onde essas duas variáveis estão nessa condição. Esses quatro experimentos aqui são os experimentos onde essas duas variáveis estão no nível alto e nível alto. Então, vejam aqui, nesse vértice aqui e nesse vértice aqui, as duas variáveis estão apontando para a mesma direção. Aqui é baixo e baixo, aqui é alto e alto. Então, esses oito experimentos aqui são o meu nível alto, ou melhor, é o nível alto do experimento quando eu olho a interação 1, 2. Então, a média desse nível alto é 33, a média de MM daqui, ó, 33. Nas arestas opostas, as duas variáveis estão em níveis opostos. Então, nessa, ou melhor, não aparece, não, nesse vértice aqui, eu tenho duas colheradas e o recipiente pequeno. Então, enquanto a colherada é alta, o recipiente é baixo. Um está jogando para um lado, outro está jogando para o outro lado. Então, isso aqui é um nível baixo. E ali também, ó, eu tenho a colher, uma colherada, e eu tenho o recipiente grande. Então, a colher está no nível baixo, o recipiente está no nível alto, estão em direções opostas. Isso é o nível baixo. Então, a média desses oito experimentos aqui, deu 21. 33, 21, dá 12. Então, esse é o efeito de interação colher- recipiente. Vocês devem ter notado o seguinte, ó. Edeni, você fez 16 experimentos. Fiz 16 experimentos. Olha só. Esses 16 experimentos, eles estão divididos em dois grupos. Quando eu observo as colheradas, eu tenho oito no nível alto, oito no nível baixo. Em dois grupos, quando eu observo o recipiente, eu tenho oito no nível baixo e oito no nível alto. Em dois grupos de oito, cada um, quando eu observo a interação, eu tenho oito no nível alto e tenho oito no nível baixo. Então, veja que são sempre os oito experimentos, só que eles estão alocados de maneiras diferentes, de acordo com o efeito que eu estou calculando. Então, você já deve ter notado o seguinte, ó. O efeito de primeira ordem, eu olhei o eixo X ou Y. Efeito de segunda ordem, eu olhei um gráfico em dois vezes. O efeito de terceira ordem, eu vou olhar um gráfico em três dimensões. Então, aqui, olha, nesse eixo X, eu tenho as colheradas. No eixo Y aqui, vamos chamar de Y o recipiente. E no eixo Z da profundidade, o operador. Nesse vértice aqui, eu tenho colherada nível baixo, recipiente nível baixo. E o operador é o homem, então, nível baixo. Então, se eu multiplicar aqui, ó, menos um vezes menos um, dá mais um. Mais um vezes menos um, dá menos um. Então, todos esses vértices que estão aqui em cinza, a multiplicação deles dá sempre menos um. Então, esses vértices aqui, com essas duplinhas de experimentos, são os vértices do nível menos um para a interação um, dois, três. Os demais vértices, ó, esse vértice aqui, ó, eu tenho a colher nível alto, a colher tá nível alto, o operador tá nível alto, o recipiente tá nível alto, dá mais um, mais um, mais um. Mais um vezes mais um, vezes mais um, dá mais um. Então, esses vértices onde eu tenho essa figurinha um pouquinho mais clara, são os vértices do nível alto. Se eu tirar a média do sessenta e um, sessenta e um, sessenta e um, dez e oito, doze e onze, vinte e quatro, eu vou ter vinte e oito. Se eu tirar a média do nível baixo, vinte e oito e vinte e oito, meia um, sessenta e quatro, dezenove e quatorze, cinco e sete, eu vou ter vinte e sete. Efeito de interação, vinte e oito menos vinte e sete, um. Uma balinha, né? Coisa muito pequena, né? Apenas uma balinha. E veja que aqui, de novo, eu tenho, novamente, os dezesseis experimentos. Só que eu vou ter oito no nível alto, oito no nível baixo. Agora, o efeito de quarta ordem. O efeito de quarta ordem, sinto muito, mas a gente não vai conseguir ver. Porque o efeito de quarta ordem, ele deveria estar em quatro dimensões. A gente não consegue enxergar isso. Então, aqui, esse efeito de quarta ordem, eu fiz um pequeno truque aqui. Nesse primeiro cubo, né? É um cubo agora, né? Porque todas as variáveis têm a mesma tamanho, de menos um, mais um. Nesse primeiro cubo aqui, eu tenho os oito experimentos onde a multiplicação dos níveis das variáveis é menos um. Então, nesse vértice aqui, por exemplo, o colher está nível menos um. O recipiente está nível mais um, é o grande. O operador é o homem, está nível menos um. E a colher, a cor da colher está nível menos um, é a colher branca. Se eu multiplicar menos um vezes mais um, dá menos um. Menos um vezes menos um, dá mais um. Mais um vezes menos um, dá menos um. Então, todos esses experimentos aqui, olha, eu tenho uma multiplicação igual a menos um. É o nível baixo. E a média dessas respostas que estão aqui, deu vinte e seis. Nesse outro cubo, se eu pegar aqui, por exemplo, colheradas, duas, né? Nível mais um. Recipiente, pequeno, nível menos um. Operador, mulher, nível mais um. Colher, é a branca, nível menos um. Mais um, vezes menos um, dá menos um. Menos um, vezes mais um, dá menos um. Menos um, vezes menos um, dá mais um. Então, qualquer multiplicação que você fizer aqui, vai dar um nível alto. Média, vinte e oito. Vinte e oito menos vinte e seis, duas balinhas, né? Então, duas balinhas. Essa é a quantidade de um efeito de interação de quarta ordem. Um, dois, três, quatro. Bem, aí agora eu posso pegar todos os efeitos e fazer um histograma deles, né? Histograma, todos nós já fizemos em algum momento lá nos cursos iniciais, né? Na nossa vida. Então, no eixo X aqui eu tô colocando os efeitos. E no eixo Y eu tô colocando a magnitude dos efeitos, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma quantidade grande de efeitos que são muito pequenos. Deram respostas, né? Deram valores de menos três até mais três. E tem três efeitos que se destacam. O efeito que mais se destaca é o recipiente. É o efeito dois, que tem aqui um efeito igual a 33, né? Então, lembrasse? Depois, o efeito da colher. O efeito um tem um valor por volta de 18. E depois tem a interação colher-recipiente. A interação um, dois. E tem um efeito aqui por volta de 12. Então, veja que esses carinhas aqui se destacam. Esses aqui são o lugar comum, né? Eles não estão ali orbitando o zero, estão próximos do zero. Então, qual que é a nossa missão dessa triagem? Nossa missão é encontrar uma situação onde que me diga isso aqui é insignificante, isso aqui é significativo. Então, tem várias maneiras de ver isso. Uma das maneiras é essa, que tá aqui nesse slide. A outra maneira é que tá aqui. O que eu tô mostrando aqui no slide 54 é o mesmo que tá aqui nesse slide 58. Só que a gente tem uma outra visão. Bem, eu vou parar por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo depois, né? Curtam o canal, se inscrevam. Eu preciso... É muito cansativo gravar os vídeos, então eu preciso fazer vários vídeos aqui. Mas continuem aí assistindo o material. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.